A partir de agora você participa do nosso Clínica da Alma pelo nosso 3209-3301 ou quem sabe pelo telefone ao vivo também, 313253-3320 para quem estiver acompanhando o programa ao vivo. E se você estiver assistindo o programa reprisado, você pode interagir conosco também pelo nosso Twitter e pelo nosso e-mail. Arroba Clínica da Alma é o nosso Twitter. E também clínica da alma arroba redesuper.com.br é o nosso e-mail. E hoje vamos falar sobre timidez, como deixar de ser tímido e se tornar valente. E os pastores já estão aqui conosco, Pastor Rogério, Rogério, Pastor Guerra. Bom ter os maiores por nós. Pastor Guerra sempre traz para a gente uma referência bíblica para que nós possamos refletir sobre o assunto. Essa referência de hoje seria qual, Pastor Guerra? Nós estamos no livro de Juízes 6, versículo 13, que fala sobre Gideão. Mas Gideão lhe respondeu, Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Então nós temos aqui Deus dando um impulso em Gideão. E uma das, né, nós temos três colocações aqui. A primeira é que ele era lamuriento. E é uma característica do tímido, é ser lamuriento. Então aqui Gideão... Murmurador? É. Não, não é murmurador, não. Murmurador é uma coisa, lamuriento é outra. A pessoa, ela lamenta, ela reclama, mas se defendendo em questão da timidez. De não querer assumir aquilo. O murmurador não, o murmurador ele murmura porque ele quer voltar, né, igual o povo do Egito reclamou por conta da cebola do Egito quando teve um aperto, né. Eles passaram por uma situação difícil, aí lembraram do Egito. Nesse caso ele justificava muito a sua limitação. Isso. E o tímido, como ele não quer ir à frente daquilo, aí ele vai lamurear. É o pessimista. É, isso. Ele chega a ser um pessimista no sentido assim de lamurear. Mas o que ele fala? É para você ver o que ele fala. Ele fala, ai senhor meu. Entendeu? Então ele já exclama aquilo, né, por que eu, você entendeu? Por que que eu vou ter que enfrentar isso? Por que que fulano, por exemplo, me manda fazer uma coisa, por que que o Gideão não vai em vez de mim? Você entendeu? Então o cara, ele já, ele já acha que aquilo ali não é para ele. Por ele ser tímido, ele fala, por que que está me escolhendo? Se tem mais pessoas aí que pode ir, por que eu? E essa timidez não está muito a ver com o recato, né. Não é necessariamente um recato. Não, não. É mais um medo, a covardia. É, medo. E ele entra em outra coisa aqui que nós, né, dentro do contexto aqui, que é a questão de ser duvidoso. Né, o tímido, ele é duvidoso, ele fica na dúvida. Será que eu vou conseguir isso? Será que eu vou chegar lá? Será que eu vou assumir? Será que realmente eu vou enfrentar isso? Então vem essa dúvida na mente dele, que também retarda ele e tira ele de assumir uma coisa. Outra área aqui, ele fica revoltado com Deus. Foi o caso de Gideão aqui. Por que eu? Por que eu que o meu povo é pobre? Você entendeu uma das exclamações de Gideão? Por que você escolheu o povo que é pobre? O tímido, ele fala assim, por que eu? Eu sou mais fraco. Por que você está me escolhendo, eu sou mais fraco? Então ele fica revoltado com Deus e muitas vezes a timidez leva a pessoa a tomar essa posição de revolta com Deus. Por que Deus está me escolhendo? Por que eu vou ter que enfrentar isso? Ou por que que fulano está me escolhendo, se podia escolher outro, né? Sabe aquela situação, eu estou aqui quieto no meu canto, eu estou mexendo com ninguém. Aí vai me cutucar ou é... Isso, estou parado. Mas eu queria perguntar para vocês, o que que gera esse tipo de timidez então, pastor Rogério? O que que pode gerar? Olha, nos casos, nós temos alguns aspectos que geram essa timidez. Nós até falamos um pouco disso a respeito, um pouco a respeito disso ontem. Uma das questões é quando a pessoa, ela tem uma autoimagem negativa de si mesmo. E ela quando se depara com uma dificuldade ou qualquer coisa que foge do seu controle, ela tende a se retrair. Que é o caso de Gideon. Gideon, ele estava numa, que a gente poderia chamar de sua zona de conforto. E de repente ele é convocado por Deus para assumir uma posição. Então isso mudava completamente a sua trajetória e a sua história. Na verdade ele já estava tendo uma situação de risco, né? Porque ele estava meio que escondendo para não ser encontrado pelos inimigos. E muitas vezes, numa questão que é aqui do Contextualizando, Deus sabia que ele tinha força para ele. Que Deus sabia que vai na tua força. Mas ele, com a timidez dele, ele achava que não tinha força. Muitas vezes o tímido, ele faz o que? Ele mesmo julga que ele não tem essa força. Não tem talento. Não tem talento, que ele não consegue. Então a timidez leva ele até fazer um julgamento próprio. E tirar o valor. Deus fala, não, você tem força e você vai nela. E com ela você vai conseguindo. Quer dizer, então a autoestima é um aspecto dentre outros. Dentre os vários aspectos, a baixa autoestima e a autoimagem negativa. Então o Gideão, ele nunca se viu como alguém capaz de estar à frente do exército de Israel ou de livrar os midianitas, de livrar o povo dos midianitas, da mão dos midianitas. Parece que isso é uma coisa de família, né? Porque ele cita, a minha família é a menor da minha tribo, a minha tribo é a menor de todas. Isso. Quer dizer, então é uma coisa que passa de geração para geração. Isso é a maneira como ele vê. Porque quando a gente olha a história de Gideão, a gente vai ver que o pai de Gideão era um líder local. Porque ele teve que derrubar o altar, o poste ídolo que era do pai e todo mundo sabia que o pai era quem sustentava aquele altar. Então o pai era uma pessoa ilustre na comunidade. Então ele teve, inclusive, sendo chamado pela comunidade toda como Jerubal, aquele que derruba os altares de Baal. Então, e quem mantinha esse altar era o pai. Então, apesar deles estarem naquela situação, essa era a maneira como Gideão se via e não aquilo que realmente acontecia. Então o tímido, ele tem essa dificuldade. Então ele fica, e aí no caso, né, quando a Lamúria, o que que ele vai fazer? Levar uma situação de Lamúria é se ver a partir das suas deficiências. Então, ai de mim, coitado de mim, pobre de mim, quem sou eu, entendeu? Então ele olha e vê apenas as dificuldades e apenas as coisas negativas. Então o tímido, ele tem essa característica. Como que eu vou conseguir chegar lá? Por exemplo, uma pessoa que namora e ama platonicamente, né, um rapaz ama platonicamente uma menina e não tem coragem de chegar diante dela. Então, por que que ele não tem coragem de chegar diante dela? Porque ele se vê feio, ou ele se vê pobre, ou ele se vê inculto, ele não se vê à altura dela. Então, isso vai barrar, ele vai ter dificuldades de chegar até ela. De repente, não é nada daquilo. Ou até a menina tá querendo que, né, ter um relacionamento com ele, ter uma oportunidade. Ele sempre se sente assim, né? Sempre se sente assim. Não à altura daquilo que é colocado pra ele. Ele sempre se sente inferior àquilo. Então ele olha pra menina... A timidez não vai fazer isso. Olha pra menina bonita e fala assim, não, mas ela é bonita demais pra mim. Muita areia pro meu caminhão. Muita areia, muita areia. Muita gente fala isso, é muita areia pro meu caminhão. Outra coisa interessante aqui, que vem na questão de Gideon, que ele fez algumas provas lá com Deus. Entendeu? Então, assim, que eu tava analisando isso, o time, por exemplo, ele tenta retardar a coisa. Assim, pra ver se eu fizesse, talvez Deus mude de ideia. É, exatamente. E arruma outra. Então, eu vou dificultar. Então, ele tem o time, ele tenta dificultar as coisas pra ver se a pessoa desiste dele. Entendeu? Ele falou assim, não, então eu vou fazer isso aqui, fazer essas provas com Deus aqui, talvez nesse meio aí, Deus desiste e arruma outra. Coloca outro lugar. Ele tava querendo convencer Deus que ele não era o cara. E se convencer de que ele não pode fazer. Então, pra quem não quer fazer, qualquer desculpa serve. Então, por que que muitas vezes o tímido fica colocando essas provas e essas barreiras? Porque se qualquer uma não der certo, ele usa aquilo. Então, ele fez dez provas. Nove deu certo. Uma não. Aí ele se firma naquela uma negativa e fala, Deus não quer. Ou isso não é pra mim porque isso não funcionou. Tem muita gente assim dentro da igreja, né? Tem, tem. Tem, tem. A igreja em geral tem muita gente assim. Tem sim. Uma coisa interessante nisso, Jean, é que esse aspecto, por exemplo, de provas, quantas vezes as pessoas colocam justamente isso? Quatro, cinco, dez? Ou seja, se o senhor responder às dez, então é a confirmação de que eu devo dir. Mas se as nove deram positivas e uma não, então é suficiente pra... E às vezes essa uma é a menos expressiva de toda a questão. Mas pra ele ou pra ela é suficiente pra simplesmente impedir de avançar. E na realidade, muitas vezes a gente só fixa os olhos naquilo que não tá dando certo e esquece todo o restante que Deus tem confirmado ou mesmo direcionado. Então isso é muito importante, você que tá nos assistindo e você que de repente tem sofrido essas situações, né? Que tem travado você. Então avalie exatamente o que que está travando. De repente você tirou os olhos ou o próprio inimigo ou a circunstância que você tá vivendo. Tirou você do olhar das nove positivas ou dez ou vinte, seja lá quantos for, e está fazendo você se deter naquela menos expressiva e muitas vezes são aquelas que são os nossos Isaacs. E nós temos que abrir mão desses Isaacs. Nós temos que sacrificá-los ao Senhor pra que a vontade dele na realidade se cumpra na nossa vida. Então avalie isso, que é muito importante. Eu queria falar exatamente isso. Às vezes Deus permite nove sinais dar certo e um não pra manifestar o que tá no coração da pessoa. Exatamente. Porque aquilo pode virar uma arma contra a pessoa de tal forma que ela vai ter muita dificuldade de estar onde Deus quer que ela esteja, né? Experimentando a bondade de Deus. Porque essas situações, essa uma ou duas ou três, normalmente são aquelas que estão diretamente relacionadas com a nossa vontade. Então assim, é justamente o processo da crucificação. Nós crucificarmos a nossa vontade, a nossa carne, entendendo que se até que o Senhor tem sido bondoso, tem me orientado e me direcionado, então essa é a minha parte que eu tenho que sacrificar. Eu tenho que abrir mão, porque normalmente é essa que o Rogério falou, que mais incide a zona de conforto na nossa vida, sabe? Porque essa eu vou ter que me mover, vou ter que sair, vou ter que abrir mão, entende? Então, muitas vezes, Deus tá querendo justamente isso. O processo de cura e restauração na sua vida a respeito de timidez, muitas vezes tá relacionado a você sair da sua zona de conforto e você então dar um passo de fé e crer. Não colocar a desistência dentro dele, né? Senão fica só que o cara correu sozinho e tiver em segundo lugar. É, né? Vocês acham que a questão cultural pode influenciar também pra timidez de alguém? Eu pergunto isso porque, por exemplo, olhando pra nossa nação brasileira, estamos vivendo um período, por exemplo, onde fala-se muito da eleição, da política, né? E nós vemos as pessoas, os brasileiros sempre, brasileiros xingando brasileiros, dizendo que o povo é a si mesmo, é povo que não sabe escolher, é povo que não sabe discernir entre uma coisa ou outra, por isso tem que sofrer mesmo, e por isso, e por isso, e por isso, e por isso. Quer dizer, a cultura pode afirmar e reafirmar essa questão da timidez na vida das pessoas? Jean, com certeza. Até porque a timidez, ela está relacionada com um comportamento. Então, a timidez, ela não é um sentimento ou uma emoção. A timidez é um comportamento. E comportamento, você desenvolve e você pode continuar no nível de comportamento ou mudar esses comportamentos. Então, é aquilo que agora há pouco estava se falando, na metanoia, a mudança de mente, de que gera mudança de comportamento. Então, nós observamos que nós, como nação brasileira, como povo brasileiro, nós temos uma resistência a mudanças, nós temos uma resistência ao novo, nós temos uma resistência à transformação, nós temos, de alguma forma, uma estrutura comportamental e emocional que consolida o conformismo. Então, nós temos essa tendência. Quando você observa, por exemplo, determinadas nações que se levantaram e se estabeleceram como nação depois de grandes guerras e depois de grandes movimentos de mudanças drásticas, elas hoje, depois dessas mudanças, elas ficaram numa posição de, inclusive, destaque. Então, por exemplo, quem é o Japão, depois da destruição da Segunda Guerra? Quem é a Alemanha? Então, as grandes nações, a própria China, que hoje, né? Domina o mundo, a potência. A China domina o mundo. Então, as transformações que essas nações viveram, as mudanças que elas viveram, nós, como povo, como nação, nós temos essas dificuldades. Aquela história de ficar sempre dando um jeitinho, significa não vamos mexer, vamos consertar para tentar ver como que isso pode funcionar sem a gente ter que mudar. Então, isso é... O paliativo, né? Exatamente. É aquilo que a gente costuma, né? Vamos fazer só isso aqui, porque fazendo só isso aqui, eu não preciso mexer no todo. Exatamente. Ao invés de desconstruir toda a mentalidade, todo o paradigma que não leva ao progresso... Faz um remendo. Faz um remendo. Exatamente. A gente vê isso muito na área da sociedade, na política, na justiça social. Você vê, por exemplo, nessa época de eleição, candidatos dizendo, olha, vou dar tal bolsa, vou dar esse benefício, vote em mim porque vou manter o benefício. Quer dizer, querendo ou não, você está mantendo a pessoa com aquela mentalidade medíocre e colocando ela num canto onde ela nunca vai conseguir sair dali. E o remendo é visto, né? Sim. Ele é visto, porque você fez o remendo, todo mundo sabe que tem um remendo ali. Entendeu? Então, a questão é essa do brasileiro nesse jeitinho, faz o remendo e todo mundo sabe que tem, mas aceita. Por que que é aceita? Porque aí vem a timidez que traz o comodismo. Eu acho que a timidez leva ao comodismo. E a cultura trazendo isso, ela traz um povo ao comodismo. E aí ninguém toma posição, ninguém faz nada. Por quê? Porque eu fico cômodo e fácil. Eu estou na minha aqui, está dando tudo certinho para mim, está tudo bem? Não vou mexer com nada. Aí vem o comodismo. Uma outra coisa interessante com relação a isso é que as pessoas acabam tomando uma decisão não pensando no que elas podem ganhar, mas pensando no que elas podem perder. Você falou e veio na minha mente exatamente aquele ditado, é melhor um passarinho na mão do que dois voando, né? O cara fica nessa preocupação, né? O que eu vou perder? E aí ele não arrisca. A motivação, então, não é ganhar. Não é ir para frente. Não é melhorar? Não é melhorar, não é crescer. A motivação é não perder aquilo que tem. Entendeu? Então, essa é uma situação de quem, para se acomodar. E isso a gente percebe nitidamente na história de Gideão. Gideão, no princípio, quando Deus começa e procura Gideão, ele estava fazendo o quê? Malhando o trigo no lagar. Porque ele queria preservar o trigo. Então, o lagar não é lugar de malhar o trigo, o lagar é o lugar de pisar a ruva. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, ele teria que estar na eira. Então, ele pegou aquilo que ele pode colher para não perder, porque os midianitas viriam roubar, e escondeu aquilo e ficou nessa situação. Então, essa é uma situação que nós precisamos rever e permitir Deus fazer essa mudança em nós. Deus, ele nos conhece, ele sabe quem nós somos, o potencial que nós temos, ele sabe o chamado que ele tem para nós. E não adianta nós pensarmos que Deus tem um chamado de uma grande nação, de uma nação que vai influenciar outras nações, se nós não conseguimos enxergar isso em nós mesmos. Eu fiquei pensando aqui num contexto que é uma hipótese aqui, mas ele é real na nossa sociedade, em que as pessoas têm problemas familiares, pais com filhos, filhos com os pais, marido com mulher e etc. E eles não resolvem os conflitos por timidez, com medo, preocupação de tocar no assunto e aquilo gerar um caos muito grande e a situação ficar pior do que está. Muitas vezes preferem conviver com um calo, uma pedrinha no sapato, do que resolver a situação. E isso acaba atraindo, como a Bíblia diz, um abismo chamando outro abismo. Eu entendi uma pessoa essa semana, que falava assim, tem como você resolver isso? Eu falei assim, mas e a minha zona de conforto? Você entendeu? Então prefere viver uma vida terrível do que tomar uma posição e depois perder uma parte financeira. Quer dizer, aquele conforto está compensando negativamente, porque a pessoa está sofrendo, está adoecendo, está entrando em depressão, está tudo, mas prefere aceitar. Eu falei, tem como você resolver isso? Ah, mas se eu não quero mexer. Isso acontece muito com casais onde há adultério, não é? Às vezes um dos cônjuges não quer perder o conforto, a casa, etc. Acaba aceitando que o outro viva a vida dissoluta para não perder a timidez. Para não perder a zona de conforto. E a timidez, ela leva a pessoa, igual o caso de Deão aí, bom, não vou sair daqui não. Eu vou lá, vai ter confusão para mim, eu vou ter que lutar, vou ter que guerrear, vou ter que montar exército. Não, eu estou tranquilo aqui. Então a timidez leva a pessoa a não querer lutar. Você entende? Ela desiste muitas vezes de lutar por conta da zona de conforto. Mas é tão interessante que Deus, ele prova para as pessoas que quem faz é ele, não é? Sim. E Gideão, com trinta e tantos mil soldados, acabou ficando com trezentos. Trezentos. Então a solução, já fechando o nosso assunto aqui, é a pessoa confiar cem por cento naquilo que Deus está falando? Exatamente. Até porque a forma de Deus fazer é completamente diferente daquilo que nós pensamos, não é? Imaginamos. Com certeza que o Gideão foi surpreendente, ou seja, aquele universo de exército, ou seja, Deus disse assim, Trezentos para mim, fiéis, são suficientes para eu fazer a mudança. Então isso que nós temos que crer é que muitas vezes a mudança, ela está em nossas mãos, não é? Aquilo justamente que você sente de incapacidade de limitação, é justamente uma estratégia que o inimigo está fazendo para te travar. Mas é com esse potencial que você tem, que está travado, é que Deus quer te dar condições de fornecer os seus obstáculos. Então é isso que nós temos que entender. Deus pode me usar com todas as minhas limitações? Sim. Por que eu tenho que olhar para o lado e dizer, não, é o Guerra, é o Rogério, é o Jean que são mais capazes do que eu. Olha só tudo que eles já fizeram, não é? Mas o que está no coração do Senhor em termos de propósito e projeto para as nossas vidas? Então é isso que nós temos que entender. Se, ou seja, a oportunidade está sendo entregue para você, se você entende que esse sonho que Deus plantou no seu coração é para você cumprir, então creia nisso. Deus vai te usar apesar das suas limitações, mas Ele vai te ensinar e te capacitar na caminhada desse projeto. Ou seja, tudo depende da sua escolha, da sua decisão. Então o que você precisa dizer? Senhor, eu quero sair dessa situação. Eis-me aqui e envia-me a mim. E Deus vai te capacitar e te dar todas as ferramentas necessárias. Se vai precisar de mais pessoas, crê que Ele vai colocar as pessoas certas para estar no seu lado, para que a glória seja a dEle, não a sua. E Ele seja glorificado através do Senhor. Amém. E para fechar esse momento especial, nós temos 30 segundos para fazer uma oração. Senhor, olha para a gente para a sua guerra. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos ao Senhor na beleza da Tua santidade. Apresentamos, Senhor, as pessoas que estão nos assistindo, Pai. Os tímidos, Senhor, o Senhor visita eles agora, mostra que eles têm potencial, Pai. Amém. Para o Senhor que eles venham ser fortes, Pai. Em nome de Jesus. Sair de trás da parede e assumir realmente a personalidade deles, Pai. Nós ministramos o bênção agora sobre essas vidas, sobre cada pessoa que está nos assistindo, Pai. A bênção, a bênção, a bênção, a bênção, a bênção, a bênção, a bênção.